10 coisas escondidas que você nunca viu ou percebeu no Minecraft Bedrock, vamos, vamos, será? Será que eu vou te surpreender? Será que você não conhece todos esses que eu vou te mostrar aqui? Então acompanha esse vídeo que eu te garanto que pelo menos 3, eu te garanto, ó, confia, dá o voto de confiança, pelo menos 3 você não sabia. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite, calma, que é bem rápido, eu prometo, rapidinho. A gente tá na meta de 1 milhão de inscritos até o final desse ano e eu preciso de você pra formar essa comunidade com a gente, cara. Você sabia que Minecraft Bedrock é a maior comunidade de Minecraft do mundo? Pois é, cara, PE, console, Windows 10, então nós somos muito fortes e a gente precisa se unir pra mostrar essa força e nós, canal do DealQuest, estamos querendo construir a maior comunidade de Minecraft Bedrock, então você se inscreve aqui no canal, vem fazer parte disso, porque, cara, quem joga Minecraft Bedrock é raiz e quem joga Java é Nutella, todo mundo sabe disso. E lembre-se, hein, pra ter um Dia Nota 1000 só com o vídeo do Deal, todo dia, às 9 horas. Agora, vamos lá, porque eu sei que você tá ansioso ou ansiosa pra ver todas as 10 coisas que você não sabia que são secretos do Minecraft, secretos, segredos. Vamos lá! E, ó, antes que você se reclama, estou em uma cópia, uma cópia, tá, com o criativo ativado da minha série Bedrock, a de Uventry 2, que tá muito boa, aliás. E a primeira funcionalidade secreta que tem no Minecraft é a Dinamite Subaquática. Como assim Dinamite Subaquática? Bom, basicamente é um bloco que você não consegue no Survive, você tem que usar um comando pra poder adquirir. E se você utilizar aqui, ó, Give, Bedill, TNT, colocar uma quantidade e um aqui, você vai conseguir, ó, a Dinamite Normal, beleza. Agora, se a gente colocar aqui 2, você vai conseguir a Dinamite Subaquática. E você deve estar se perguntando, Tadio, e se a gente colocar 3? A gente vai conseguir outra Dinamite Subaquática e 0, a gente vai conseguir uma Dinamite Normal, tá? E a diferença é o seguinte, como o nome já diz, se você colocar aqui, ó, a Dinamite Normal e acender debaixo d'água, Olha só o que vai acontecer, nada, né? Vai explodir, deu dano aqui no mob, mas não quebrou nenhum mob. E agora, se você colocar a Dinamite Subaquática, olha só o que vai acontecer, ela explode debaixo d'água. Então tá aí uma coisa que é uma funcionalidade que só tem no Minecraft Bedrock e não tem no Java. Vamos pra próxima. Eu adoro explodir as coisas, cara. E o segundo item dessa lista é o seguinte, já saiu um vídeo aí no canal, inclusive recomendo bastante você ver ele, que eu mostrei que você consegue acender a Dinamite utilizando o Aspecto de Fogo, tanto o livro quanto o encantamento da espada, né? Bom, aqui ó, vou mostrar rapidamente pra vocês aqui, pra não quebrar o nosso mundo ali. Olha, eu consigo acender aqui com o Aspecto de Fogo na espada e com o livro também. Isso não é novidade porque vocês já viram aqui no canal do Dio. Mas o que poucas pessoas sabem é o seguinte, você pode também acender o carrinho com o Dinamite. E aqui faltou o trilho, cara. Beleza, o carrinho com o Dinamite. E você pode acender ele também aqui ó, com Aspecto de Fogo no livro e também na espada. Isso é bem legal. Mas uma outra coisa que vocês não estão ligados e que ainda estão aqui nessa etapa é o seguinte. Você tá vendo aqui a nossa fogueira? Pois é, teoricamente ou você teria que tá com a perdeneira pra ligar ela, pra acender ela. Ou se você tivesse pegando fogo e passasse aqui, ela iria acender. Correto? Correto. Mas esses dois modos não são os únicos dois modos de acender a nossa fogueira. Você também pode utilizar aqui ó, o livro e a espada de Aspecto de Fogo 2 pra poder ativar a fogueira. Fala sério, fala que essa aí você sabia. Comenta aqui embaixo quantos você não sabia. Eu quero saber, eu quero saber. Comenta aqui que eu tô me divertindo. Bora lá. O terceiro item dessa lista tem a ver com o Prismarinho. Que é o bloco que a gente consegue quando a gente vai visitar aquele monumento do oceano. Coloquei o bloco aqui no chão e agora presta atenção na cor do bloco do Prismarinho. Poucas pessoas realmente sabem disso, mas o Prismarinho é um bloco que ele muda de cor. Ele fica um pouco esverdeado e depois ele fica um pouco azulado, cara. Ele fica mudando de cor lentamente, tem que ficar prestando atenção. Olha lá, ó, ó, ó. Agora ele tá muito mais branco. E mesmo com a minha textura, que eu tô aplicado aqui, ainda funciona sem a textura no Minecraft Vanilla. Então tá aí mais uma funcionalidade exclusiva e secreta do Minecraft Bedrock. A próxima funcionalidade exclusiva e secreta da nossa lista tem a ver com os aldeões. Então bora criar um lugarzinho aqui pra gente colocar. Colocar o atrio, colocar a cama, spawnar. E agora vai, 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 vai. Vira. Beleza, pegou, pegou a previsão. Maravilha. Eu acho que você nunca prestou atenção nisso e tá aí mais uma coisa que eu vou te surpreender, hein. Olha só, tá vendo esse negócio em cima da cabeça do aldeão? Pois é, isso não é exclusivo do Bedrock, mas é uma coisa legal que eu resolvi trazer pra vocês. Não é aqueles negócios de formatura que você joga pra cima, galera. Isso é um livro, é uma textura de um livro. Aquilo ali é o marcador da página e esse aqui é o livro, o marcador aqui saindo na frente também. E eu duvido que você já tinha percebido isso. Se você sabia, é porque alguém te contou. Fala sério. O próximo item dessa lista é uma coisa bem bizarra e que não faz nenhum sentido, cara. Eu até coloquei armadura aqui porque é bem maluco mesmo. Bom, a gente tá à noite, mas como eu tô usando a minha textura aqui, parece que tá de dia. Bora colocar Midnight, que vai ficar um pouco mais escuro aqui. E quando fica a noite, você fica três noites sem dormir e spawna o quê? Fantasmas, cara. Eu vou spawnar esses fantasmas aqui então, porque é com eles que a gente tem uma funcionalidade exclusiva e totalmente de ofereciada. E agora, olha só, eu vou entrar aqui debaixo d'água e vou mudar o meu modo de jogo para Survival. E olha só o que vai acontecer, ó. Olha só o que vai acontecer aqui, ele vai tentar me atacar e ele nada, galera. Não faz nenhum sentido. Ele nada, cara. Ele nada. Como é que um pássaro assim nada, velho? Ele vem aqui, parece aqueles pássaros que caçam no mar, tá ligado? Ele vem nadando, cara. Eu, sério, isso era uma coisa muito bizarra. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, cara, eu tenho que levar lá para os meninos do canal. Aqui eu até desviei do outro cara que tava vindo aqui. Fala sério. Isso é muito divertido e meio maluco, né? Não faz... Vocês acham que faz sentido o fantasma mergulhar... Puxa, vai vir tanto agora, velho. Não! Você acha que faz sentido o fantasma mergulhar e nadar para te pegar? Eu não sei se faz sentido. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber porque realmente isso aqui é muito maluco. Continuando a nossa lista, eu estou aqui com o bloco de podisol, que na minha textura, ó, ele vai até embaixo, mas na textura normal ele vai em cima. Só que tem uma funcionalidade nele, cara, que tem no Minecraft normal e que provavelmente você não percebeu. Sabe quando eu adicionei ao meu pacote de textura essas variações na grama que fazem ela ficar diferente quando você coloca ela no chão? Pois é, acontece, cara, que pouca gente sabe isso, mas o podisol tem essa funcionalidade naturalmente. Presta atenção, toda vez que você colocar ele no chão, a textura, ela é diferente, ó. Olha só, esses quatro últimos pixels aqui são diferentes... Opa, peraí que eu passei demais... Desses quatro últimos pixels aqui, ó. E ela tem ali, ó, vai mudar de acordo com o que você coloca no chão. Tá vendo? Aqueles quatro últimos com esses quatro últimos, esses quatro últimos com aqueles quatro últimos ali são um pouco diferentes também. E uma curiosidade interessante é o seguinte, ó. Toda vez que você coloca a semente aqui, cada layer é uma variação dessa textura aqui diferente, ó. Você vai aumentando e a textura vai mudando de acordo também com os podisols. Olha só, vou colocar mais aqui, ó. Olha lá. Até chegar no final, até chegar em cima, cara. Isso é bem legal. Apesar que eu não sei se faz sentido a textura do compostador ser igual a do podisol. Será que faz? A verdade é que eu nunca fui de brincar tanto com as tartarugas. E talvez por causa disso eu nunca descobri o que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou spawnar algumas aqui e é o seguinte, ó. Vou pegar uma espada, vou até pegar uma espada mais forte aqui, essa de netherito, e mudar o meu modo de jogo para survival. Todo mundo que já jogou com as tartarugas sabem que elas são muito fortes, ó. Olha quantos hits que eu tenho que dar pra matar ela. Um, peraí. Um, dois, três. Beleza. Três hits. Um, dois, três, quatro nessa aqui. Um, dois, três, quatro nessa aqui, então. Ou seja, de três a quatro hits. Mas tem um segredo que ninguém te contou, cara. Se você estiver aqui com as tartaruguinhas e cair um raio aqui no meio, olha só o que vai acontecer, cara. Ó, Lighting Ball. Vou colocar aqui o comando. E elas vão morrer instantaneamente. E isso não faz nenhum sentido, porque o raio, cara, ele gera três de dano. Ou seja, elas devem tomar dano também por causa do fogo e devem morrer instantaneamente. E você não sabia disso. Sai fora. Ou sabia? Será? 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 Acho que não, hein? Ah, galera. Tá quase acabando. E eu vim te lembrar pra você deixar aquele like. Não deixa pro final do vídeo, não, que você esquece, cara. Dá o like aí que ajuda a gente a crescer aqui. E compartilha esse vídeo com alguém que gosta de Minecraft também. Vai, faz. Por favor. Não custa nada. Vambora. O próximo item na nossa lista é uma coisa muito bizarra também. Se você gosta de jogar Minecraft e gosta de comandos, sabe que você pode criar várias coisas. Por exemplo, você pode aqui usar comandos para te dar uma poção, não é mesmo? É. Pois é. Mas tem um efeito que é muito estranho e que não faz sentido nenhum, que é o efeito vazio, cara. Cara, essa é uma funcionalidade que tá escondida no Minecraft Bedrock e não faz nada, mas é muito bizarro. Olha só. Vou colocar aqui, ó. 9.999 segundos, sem amplificador e com a partícula. Eu vou colocar falso pra ver se tem alguma partícula e vou aplicar. E olha lá, ó. Deu porcentagem zero para Bedill por 9.999 segundos, cara. E fica a pergunta. E o cavalo também quer saber, ó. Por que que tem um efeito no Minecraft que é vazio, cara? Não faz sentido nenhum. Mojang, explica isso pra gente. E a penúltima funcionalidade escondida no Minecraft, ela é bem interessante, mas eu aposto que você também nunca percebeu. Vamos lá. Olha só. Estou aqui sem efeito nenhum, como vocês podem ver. Tô apertando o Z, não tá mostrando nenhum efeito. E vou usar esse comando aqui pra criar... Opa, pera aí. Pera aí. Esse comando aqui, beleza. Pra criar essa caixa gigante, esse cubo gigante de Bedrock. Inclusive, você não deve estar vendo quase nada, né? Porque ele é muito escuro. Mas tem uma coisa que você não tá ligado e é o seguinte, ó. Vou criar aqui um portal do Nether rapidinho. Beleza. Chegamos aqui e agora vou aplicar o mesmo comando. E olha só que coisa mais bizarra, cara. Aqui no Nether é mais claro o escuro. É confuso, né? Pois é, mas eu não tô usando nenhuma, nenhum pacote de textura, nem nada pra poder mudar isso aqui. E o estranho é que isso também acontece, cara, lá no End, ó. Vamos lá pro End pra eu mostrar pra vocês rapidinho aqui. Beleza. Chegamos aqui no End e já fizemos a nossa caixa. E o mais bizarro, ó, é que ela também é tão clara quanto a do Nether, sendo mais clara do que a do Overworld. Tá aí uma coisa que não faz nenhum sentido, né? O escuro deveria ser escuro em qualquer lugar. E agora, a última funcionalidade exclusiva, hein? É a última. Olha só que loucura, cara. Você nunca deve ter percebido isso porque o Nether é um pouco mais claro e não deve ter ficado tão aparente. Mas vou spawnar um ghast aqui. O ghast tem a boca e os olhos meio que fluorescente, ó. Brilo escuro, olha lá. Que coisa mais engraçada. Pera aí. Sai. Sai fogo. Sai fogo. Nossa, agora ele acertou. Enchei. Vai, agora vai dar. Vai dar pra ver de novo. Vai lá. Vocês estão vendo? É fluorescente, cara. Brilha no escuro. O ghast é chique, cara. O ghast tem aquelas... É tipo aquelas coisas de festa, tá ligado? Aqueles negocinhos assim. Era tipo um... Do tamanho de uma caneta que você levava pra festa e brilhava no escuro. Espero que isso ainda exista na sua época porque senão eu vou me sentir muito velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. 10 funcionalidades exclusivas e secretas aqui do Minecraft Bedrock. Essa versão de PE, de console e de Windows 10. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal de novo. Tô te pedindo isso, cara. Eu sei que é chato, mas é porque a gente tá com a nossa meta. E de nota mil, só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas, aqui do canal, hein? Tô te esperando amanhã nos comentários. Olha que eu leio todos os comentários e dou coração naqueles que eu mais gosto, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fui! E aí você, você joga Minecraft Bedrock? Olha, eu também, cara. Olha só, a gente já tem uma coisa em comum. Então se inscreve aqui no canal, tô zoando, brincadeira. Não, mas se inscreve mesmo. Mas no vídeo de hoje, você é aquelas pessoas que gostam de Addams, que melhoram, adicionam coisas aí no seu jogo e quer adicionar sem...